E aí pessoal, tudo bem mano? Começando aqui uma intruzinha Antes do vídeo começar, antes da partida Cara, essa partida foi muito legal Eu tirei ela da minha live que eu tava fazendo ontem aqui no canal, beleza? O nome é Fortnite, o monstro do pico Onde eu também mostrei Aquele olho que ele apareceu Lá no pico polar E esse olho veio de uma atualização Que teve de madrugada, ninguém sabia Ele foi meio que uma surpresa Apareceu lá do nada E daí durante a partida Eu descobri E daí eu tirei essa partidinha aí da live de ontem Porque foi muito legal E eu limpei torres tortas Mas no fim eu morri pra Um cara usando aquela sniper teco teco Cara, eu fiquei pistola Mas eu fiquei feliz também Porque eu dei uma bala linda que vocês vão ver E desculpa aí, mas eu dei um grito Eu curti muito aquela bala E eu comemorei mesmo Porque essas balas eu nunca dou, tá ligado? Então, queria agradecer mesmo aí a vocês Todo mundo que assistiu a live de ontem E aos novos inscritos Sejam todos muito bem-vindos Muito obrigado a todos aí A todos que estão se inscrevendo no canal 4.510 inscritos Muita gente mesmo Mano, compartilha esse vídeo aqui Pro seu amigo, pra sua mãe Pro seu canário Pro seu cachorro Pro seu tio Pro seu chefe Sei lá, tá ligado? E eu queria pedir pra vocês Dar essa força aí pra ele Demorou? Porque assim como ele Eu também já tive 23 inscritos E cara, é muita alegria Quando você chega em 30, 40, 50 Sim, é muito legal A sensação é muito boa Então vamos ajudar ele aí, beleza? Assim como todo canal pequeno Ele quer crescer Ele quer ganhar espaço Aqui na plataforma, certo? Então, mano, isso aí Foi só um recadinho Antes do vídeo começar Então, bora pro vídeo Desculpa Eu tô comendo, tá gente? Então Se estiver muito desagradável Desculpa Estou me alimentando Ui A casinha, né? Boa, boa Arma boa Pra começo do jogo Estou sendo sarcástico, tá? Pra quem não entender Vou botar as casinhas Mano, agora eu vou tentar ganhar De qualquer jeito, véi Só quero ganhar Ó, tem um cara tirando Ele tá fazendo Ele tá fazendo Ele tá fazendo Usando Mano, tem um cara aqui em cima Mano, tem um cara aqui em cima Probe só aqui, ô, seu otário Mano, o Colo não pegou Ah, 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 ah Retinho Eu vou me parar, mano Morreu Morreu Não tirou todo o meu shield Não, 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 não Isso aqui não Obrigado Ó, tem cara ali O outro cara que era lá embaixo Caiu madeirinha Tijolo Nossa, o cara explodiu Saiu o voando Saiu o voando Arma pra tudo quanto é lado Tá, eu vou pegar aquela arma ali Vai Ai, ai Pronto Assim tá legal Filha da mãe Ai Coro, 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 coro Morreu Morreu, irmão Ai 4 kills, hein 4 kills Então, resnel Tá bom Mano, cadê aquele shieldinho Ah, mano, o cara usou shieldinho Nem feirando Que Deus usou aquele shieldinho Tá, galera O cara ferrou Agora vou ter que achar shieldinho De outra forma Pelo que eu vi Limpamos torres, não? Isso é um grande efeito, hein Sem shield ainda Hum, o cara tava full shield, mano Quer dizer Foi um dano, né Tava com 50, no cara Mas Mesmo assim Agora preciso achar uma Uma Um kit Rápido Ah, mas esses bagulho aqui Não era Não era palete De ferro Que eu me lembro Era palete de ferro Mudaram, será? Ah, mas também Esses Esses paletes Entre aspas aí Davam 10 de ferro, mano Daí não adianta Nossa Olha só Não morre, mano Aleluia Mano, o cara não morre, cara E que isso, mano Eu dei tiro demais desse maluco, ele não morreu Eu, desculpa Pelo amor de Deus Entendi, o cara é um Deus, né, mano O cara não morre Pela madrugada Nossa, pela madrugada é pra ele ver, fala lá, velho Vamos ver se o shieldinho tá aqui Que eu tenho certeza que eu deixei aqui o shieldinho Obrigado Não vamos ficar É, vamos ficar full shield Um pouquinho só de vida que vai faltar Nossa, tamo bem demais, cara Cinco kills Ó, eu vi um tiro pra trás aqui, hein Quando eu tava tretando com esse maluco Eu vi um tiro pra lá, ó Pra ele, ó Caraca, os caras ainda tão Os caras ainda tão pegando fortbite Aqui Tô com pouco material, senão não é nada bom Se eu tiver que tretar com o cara carpinteiro ou engenheiro Ferrou Não tô afim não, mano Aí, pelo menos as madeiras tão mais ou menos, né É o suficiente pra matar alguém Opa, tem um cara com aqueles Hoverboard aqui Nossa, cara ali, tio Tão tretando mesmo Ó, temos ali um pra pair Porque é que ele tem ele de só Só pra pair tem Puxa, ele tá me olhando ali Lê, irmão Você não vai dar cara, não? Eu também não vou, não Tudo maluco Ele tá nem ferrando Eu vou atrás Se dane Very mal Tudo maluco Vamos lá. Nossa! Que bala! Meu amigo, que bala! Nossa! Tá gravado, irmão! Que bala, meu amigo! Que bala, parceiro! Saudação, irmão! Cara, que bala! Que bala maravilhosa! Ui! Essa aqui vai até pro Instagram! Mano, segue lá no meu Instagram que o link tá aí na inscrição, demorou? Que... Eu tô acreditando que eu dei essa bala dele! Cara, é muito difícil dar umas balas dessas, velho! Mano, o cara ficou sem entender nada! Caraca, que bala! Morre! Morre, enfim! Agora eu tenho que achar a cura, senão eu tô morto! Cadê? Cadê? Eu já tô morto! Ah, tem o cara usando fogueirinha ali! Sério! Irmão, eu posso usar com você? Aí! Nossa, tô ferrado, mano! Valeu, irmão! Nem fudendo! Mano, esse sniper é horrível, cara! Se você usar esse sniper aqui, você é um merda! Desculpa! Você é um merda! Meu Deus! E aí Você é um merda! E aí E aí E aí E aí E aí